Olá meus amigos estamos de volta e neste vídeo quero explicar qual é a ideia da mecânica da nova liga, então vamos lá Passo número 1, quando vocês chegarem nos mapas, vocês vão ver este evento aqui a acontecer, tem ali uma caixa de sementes Quando vocês matam os monstros, clicam na caixa e apanham sementes Quando apanham as sementes vai aparecer este novo NPC da liga e esse NPC vai abrir o portal para a vossa fazenda Nessa zona nova onde vocês podem plantar as vossas sementes Vai haver 3 tipos de sementes, vai haver tais de sementes, mas a mecânica é muito simples Vocês fazem mapas, podem ser os mapas da história, podem ser os mapas de endgame Assim que encontrarem a mecânica apanham sementes Essas sementes vão ser colocadas então nessa nova insa que vocês entram pelo portal E depois elas têm um tempo de crescimento Esse tempo de crescimento pode ser 5, existe uma unidade de tempo, pode ser 5, pode ser 10 E essa unidade de tempo é basicamente um clique nas caixas de sementes Sempre que vocês clicam nas caixas de sementes, as sementes que vocês têm na vossa fazenda crescem mais um bocadinho Passo número 2, depois das sementes estarem no seu tamanho máximo vocês vão ter que recolher a energia Vocês vão ter que construir uns colectores perto das sementes Para quando vocês ativarem as sementes vão, o colector vai recolher a energia, vão aparecer monstros Vocês matam os monstros e os monstros vão transmitir a energia, a sua força vital para os colectores E esses colectores é que lhes vão permitir depois fazer o craft da liga Cada um dos colectores acumula um determinado valor de energia vital E depois vocês dentro desses colectores têm os craft Então basicamente a mecânica da liga é exatamente isto Que crazes são esses? Cada uma das sementes, quando vocês colhem os animais, quando vocês matam os monstros Ela vai adicionar craft para aquele colector Então se vocês tiverem um colector com uma data de sementes espalhadas à volta Quando vocês colherem aquelas sementes, cada uma das sementes vai dar um tipo de craft diferente E vocês vão começar a ter aqui a possibilidade de se craftar E vocês podem ver aqui duas coisas Existe o lado esquerdo do colector e o lado direito No lado esquerdo vocês têm a quantidade de crafts que vocês têm De coisas que vocês podem fazer Quantidade E no lado direito vocês têm o custo E depois o custo neste caso é 5 Para fazer cada um destes crafts, vocês têm 60 life force Pergunta a seguir Então se eu fizer os crafts e não gastar a life force toda Aí vem o segundo passo Vocês podem recolher a life force de cada colector e transmitir para um condensador Vocês podem recolher e transmitir E vocês têm aqui em baixo um novo botão que chama-se condensar esta life force Vocês podem fazer os crafts que quiserem e depois a energia Que não querem fazer mais nenhum craft que esteja aqui E querem aproveitar a energia Então vocês podem fazer um sistema de cabos Para um condensador Em que vocês podem chegar aqui E carregam no botão e transmitem essa energia para o condensador Então vocês podem ter bastantes zonas de sementes Plantações com coletores Esses coletam cada uma da energia Existem 3 tipos de energia 3 tipos de sementes E depois juntam essa energia nos condensadores Porque é que é impreciso vocês armazenarem essa energia Porque existem sementes mais raras Que elas próprias para crescer Consomem energia de outros montos Então o jogo vai ser A mecânica vai ser vocês plantarem sementes mais fracas Colherem essa energia E depois essa energia podem usar para craft Ou então para gastar, para craftar Para plantar sementes mais avançadas Portanto esta semente Esta semente que vocês põem na terra Ela cresce Quando cresce e quando vocês vão colhe-la Ela vai gerar monstros de nível 5 E vai-vos dar 20 unidades De energia vital do tipo primal Esta azul E precisa de 8 ciclos para crescer Então vocês têm que fazer mapas E clicar em baús 8 vezes E ela é de tier 2 Quer dizer que já é uma semente avançada E estas sementes tier 2 Na realidade só podem dropar A partir de outras plantações Ok? E depois, agora reparem Esta semente tier 2 Tem um requerimento para crescer Ela consome 10 unidades De energia vital de wild Então, daí vocês precisam ter os condensadores A pegar a energia de outras plantas do tipo wild Para depois vocês plantarem ao pé do condensador Estas plantas novas Que vão consumir a energia Ok? Vocês têm que ir armazenando E portanto, são estas que vão dar o luto maior E depois vão ter um tipo mais raro ainda Que são as sementes que geram bosses E vocês vão ter que ter estas tier 2 à volta Para gerar bosses Então vocês vão ter que ter todo um sistema De ligações Para colher energia Para depois alimentar o boss A bossa semente especial Que vai gerar o boss Então o boss O objetivo final É criar estas estruturas De sementes De bastante tipos Dos 3 tipos Para recolher energia Criar uma estrutura de linhas Para recolher energia Para depois levar Para provavelmente A bossa zona de spawn de bosses E portanto, cada um dos jogadores Vai ter uma estrutura diferente E depois vocês podem tentar Otimizar o espaço que tem Para tentar Ter o máximo possível E farmar o máximo possível E sempre que vocês forem no vosso grobo Terem mais coisas para farmar Mais monstros Porque vão ter sempre sementes A crescer E em alturas diferentes Crafts diferentes para fazer E basicamente vai ser Isto a liga toda Farmar sementes Por plantar as sementes Depois de terem a estrutura criada E basicamente Vocês vão refazendo esse processo Todas as vezes E sempre que empenharem Uma receita rara Vocês vão logo a correr Vão semeá-la E vão ver se tem a energia toda Para conseguir Conseguir fazê-la crescer E depois Spawnar o boss Como vocês podem ver aqui Isto provavelmente é um boss E depois farmam o boss E tem o luto de endgame Essa vai ser a rotina do jogo Ok? Pessoal Espero que tenha ajudado Grande abraço Happy Pure E até a próxima Fui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto